E é exatamente esse delay que me pega agora, né? Que eu nunca sei quando vai, quando começou. Tem sempre um delayzinho. Pois é, eu entendo que já começou. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma sessão do Colóquio do Departamento de Matemática da UFSC. E hoje nós temos como palestrante... Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma sessão do Colóquio do Departamento. O professor Francisco Doria. Fiz uma besteira aqui com o som, mas já está controlado. É o meu prazer apresentar para vocês o professor Francisco Doria. Ele é professor da UFRJ. E o convite que eu fiz a ele foi baseado ao tema da palestra. Esse ano, vocês devem ter reparado, a gente tem palestras versando sobre vários nomes ilustres da matemática brasileira. E a palestra de hoje é sobre o professor Leopoldo Narben. Então, vocês vão reconhecer já a segunda pessoa presente aqui na reunião de hoje, que é o André. André Narben, filho do Leopoldo. Que concordou em participar aqui de camarote, né, André? Do Colóquio de hoje. Muito bem. Então, falando um pouco sobre o palestrante, o professor Francisco. Francisco, ele, durante seu doutoramento, ele foi aluno do Leopoldo, né? Ele fez o doutorado dele em física no CBPF. Nessa época, ele teve a oportunidade de interagir com o professor Leopoldo Narben. E hoje, ele vai contar um pouco para a gente a respeito das experiências dele. Gente, muito obrigado a ambos por terem aceitado o convite. Eu agora, discretamente, vou sair aqui da reunião. O palco é de vocês. Deixa eu fazer uma observação. Eu fui orientado pelo Leopoldo. Como ele disse, a orientação, o tipo de orientação que ele fez comigo, foi o que ele chamou de aconselhamento matemático. Até hoje, eu não consigo me definir. Mas ele fez questão de dizer, na minha defesa de ex-doutorado, que era um aconselhamento matemático, a maneira pela qual nós interagimos. Porque, na verdade, eu não fiz minha tese num dos assuntos favoritos do Leopoldo. Eu fiz num problema de física. Eu dei uma prova elementar para a construção de equações de espírito superior, chamada equações de Bergman e Ligna. Eu sei outra história, eventualmente, posso dar detalhe sobre isso. E o artigo foi publicado no journal, no final, foi o que fez isso. Aliás, foi aceito em um mês. Foi publicado, o que é muito bom e muito ruim. Muito bom é que está tudo certo. Muito ruim é que o negócio era conhecido. Não a construção que eu fiz, mas as equações de espírito superior. Deixa eu contar com um episódio dramático. A gente estava, eu estava com a minha família, passando um período longo, em Rochester, quando eu recebo um telefonema do Brasil, nos suponho, em 1979, anunciando que meu pai, que estava doente há muito tempo, tinha acabado de morrer, tinha morrido, e tinha sido enterrado. Naquela época, não tinha internet, não tinha comunicação instantânea. E o Leopoldo tinha o hábito, a gente morava em Rochester, quem conhece a universidade, a gente morava no... Eles têm um housing, um portão muito bom, e a gente morava em um condomínio chamado Wepple Park. E o Leopoldo morava perto, num prédio de apartamento, também na universidade, e ficava a 200, 300 metros de nossa casa. Nós estávamos chocados com aquilo. Eu sabia que meu pai ia morrer mais cedo, mais tarde, mas sempre era um choque. Leopoldo chega, olha, para a gente dizia, gente, vocês estão com uma cara horrorosa. E eu me girei e disse, pois é, a gente acabou de receber a notícia que papai morreu. Bom, vou deixar a coisinha aberta. Vocês vão ver que é tudo aquilo que eu vou contar que envolve muito a reação do Leopoldo. Outra coisa, eu estou tremendo, porque eu sofri mal de partes. E esses movimentos descoordenados, chamam-se de cinesia. E eu fico emocionado, começo a ter esse movimento. Mas, enfim, isso não prejudica. O Leopoldo sempre foi aquela grande figura, desde que eu entrei, fiz vestibular, comecei meu curso superior, meu BS em engenharia química. Mas eu fiz aquele curso por um motivo só. Era o curso onde se ensinava matemática mais próximo de minha casa, em Botafogo, a escola de química. Era ali, no praia vermelho, na entrada da urca. E eu morava na vontade da pátria, perto da praia. Era uma caminhada de 15 minutos e uma caminhada até a escola. Eu gostava mesmo de matemática. E fui chamado para ser monitor do Cotinho, que depois foi até reitor em exercício, vice-reitor da universidade, Jorge Abel Cotinho. Ganhei uma bolsa de CNPq, de iniciação científica. e trabalhei. Cotinho me segurou para mim, perguntou, o que você gosta? Ah, eu quero estudar loja. Cotinho se virou para mim, me disse, então me prepare um pequeno manual de coisas importantes em loja. Já imaginou? Eu, um aluno de 19 anos, preparando um manual de loja, que era um assunto que eu não tinha, mais do que um conhecimento muito superficial, mas foi a coisa assim. Toda a minha formação matemática é desse jeito, no tapa. Hoje, outros episódios engraçados, mas começou dessa maneira, ela não estava. Mais adiante, mais adiante, eu, eu estou empregado, passou um período que eu estava trabalhando no mercado de capitais, mas usando um instrumental matemático que a economia, a econometria me requisitavam e eu estou trabalhando nisso e estava insatisfeito, eu queria mais matemática. Um amigo meu da universidade, professor da universidade, morreu o professor emérito, que era o professor Afonso Seabra, um dia se virou para mim e disse, você está perdendo tempo, não tem nada que ficar brincando de matemático com economia, vai aprender física, ele me pega pelo braço, ele tinha um laboratório ali na Praia Vermelha, a gente anda 200 metros, ele me leva para a secretaria de pós-graduação do CBPF, diz assim, se inscreve aí no programa de pós-graduação. Eu nunca tinha pensado em fazer um mestrado, um doutoramento em física, tinha coisa de física que eu não tinha a menor ideia, de como fossem, por exemplo, teoria eletromagnética, teoria de Marx, vai daí afora, mas eu me inscrevi e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, sentei o rabo numa cadeira, numa das salas lá do CBPF, me arranjava, arranjava uma mesa, uma cadeira, o Antônio Teixeira, que era um professor de lá, disse assim, o que é que você sabe? Nada. então você vai começar com um livro chamado Heidson Melford. Eu pergunto, o que é que eu faço? Resolve todos os problemas daí. E foi o que eu fiz. E aprendi o suficiente para fazer a prova de admissão para a pós-graduação e ser aceito na pós-graduação do CBPF. aí eu conheci várias pessoas que, evidentemente, tem gente que você não se dá, não gosta, não tem simpatia e tem gente por quem você tem simpatia. Simpatia. Carlos Márcio do Amaral, que era relativista, morreu, que era um cara extremamente estimulante. Adelda Silveira, que foi meu orientador de mestrado, que era professor catedrático do Pedro II e era um cara maravilhoso. Foi quem me apresentou, o Leopoldo, inclusive, o... O que mais? Uma opção de gente. Tinha gente de quem eu não queria me aproximar, embora eu gostasse. Colbert Gonçalves de Oliveira teve uma morte trágica, mas era tinha sido aluno de um assistente de Einstein e fez uma tese sobre a formulação espinorial da relatividade geral, mas ele ficava enquadrado ali naquela coisa. Tem vários episódios engraçados com o Paul Beck, era um cara aparentemente muito severo, mas, na verdade, um brincalhão. E tinha gente também de quem eu não gostava, mas isso não importa. O fato é que eu fiz uma tese, acabei... fui orientado pelo Adel e acabei fazendo a tese sozinho. era sobre um tipo de transformação que envolvia álgebras de Clifford, que são as álgebras de Gama, de Dirac, que são álgebras que estão embaixo da teoria quântica de Campos e que aparecem, pipocam em tudo quanto é Campos na matemática. são uma estrutura riquíssima e eu achei uma questão que eu achei que era interessante transformar relações de equivalência em álgebras e me meti a trabalhar nisso. Nesse meio tempo, eu sou intimado a defender tese de mestrado, que está... não é que eu estivesse demorando muito tempo, mas achavam que não ia sair nada daquilo. Eu preparei a tese, preparei dois artigos pequenos a partir dos elementos da tese, publiquei os artigos no Letra do Novo de Gimento, que era a revista de cartas na qual a gente publicava virtualmente no CDPF e fui para a defesa já com aquele acervo, digamos assim, garantindo a tese. Quando terminou a minha defesa de tese, o Leopoldo tinha sido chamado para a banca. Ele se virou para mim, ele veio falar não desconheço para saber da sua formação. Eu dei um esquema baixo da minha formação e disse que é bagunçado. Eu estudo aquilo que vai me interessando e estou quebrando o lugar. Você quer ser meu orientando no doutorado? Eu me direi e disse assim, é claro que eu quero. Eu sabia perfeitamente bem quem era ele. E foi assim que nós começamos. eu com um relacionamento muito formal do professor Nárbio. Mas até que um dia ele se virou e disse assim, para de me chamar do professor Nárbio. Todo mundo me chama de Leopoldo. Por favor, de me chamar de Leopoldo. Então, já está na hora de eu contar um dos episódios divertidos. Teve uma vez, isto foi, eu comecei a fazer meu doutorado com Leopoldo em 74, 75, por aí. Ele me dava inteira liberdade. E, às vezes, quando ele dizia, tem um problema assim, 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 ele dizia assim, vai olhar tal livro, te dou a referência, você procura lá, lá está a resposta para isso. e lá ia eu sozinho encarar o livro. Ele nunca me respondeu a quantia, quantia que dá dois mais dois, dá quatro, nunca disse isso. Sempre ele me dava, vai procurar em tal livro, você vai achar. a coisa correu bastante bem e eu acabei fazendo a minha tese de doutorado num problema que já tinha sido resolvido, que era a classificação das equações de espírito superior como sendo representações irredutíveis no grupo de Lorentz Pancarré. Só que eu fiz a coisa por um caminho elementar. O problema tinha sido resolvido pelo Woller-Bartman, que tinha sido assistente de Einstein. E eu, ele resolveu uma coisa usando operadores em espaço de Hilbert, etc., daí ele tirou toda a classificação. Eu fiz por um caminho burro. Como eu não sabia a teoria de operadores de espaço e Hilbert, só vinha aprender depois, eu descobri que se eu fosse tomando produtos tensoriais, eu obtia todas as equações. E foi assim que eu fiz. Depois, por uma coincidência, quando eu estava em Rochester, o Bargman passou três, quatro meses lá, um dia eu pedi a ele para ver minha tese. Tinha sido publicado no jornal Matemática e eu fiz como eu disse. Ele detestou. Ele se virou para mim de estar certo, mas é pedestre, é elementar. E era esse o meu objetivo, simplificar uma prova complicada. Aliás, o Leopoldo tinha dito o primeiro conselho do Leopoldo para mim, se você tem um problema que já foi resolvido, está interessado nesse problema, em vez de olhar no livro, pensa um pouco e tenta resolver, demonstrar o teorema que você está interessado, resolver o problema que você empacou. Leopoldo costumava, agora fazer um desvio, costumava me dar muitos conselhos sobre como dar aulas. A maneira dele de dar aula foi resumida numa frase. Eu, procuro dar meus cursos no nível o mais alto possível. Agora, eu dou provas fáceis. Traço um nível mínimo que seja um nível aqueles conceitos, aquelas ideias, aqueles resultados que o aluno deve saber e exijo aquilo. O que vier daí é ganho. eu sigo sempre essas observações dele. Tem uma outra que me fez dizer, existem dois tipos de alunos de doutorado. Alunos de doutorado tem aquele que chega para mim e diz assim, eu quero fazer o doutorado com você e queria que você me deste uma tese. tese. E aí eu saco um problema e dou o problema lá com propostas de tese. Agora, existe um outro tipo de aluno que é aquele que diz assim, eu quero fazer um doutorado com você e eu quero que você me ajude a escrever uma tese sobre tal assunto. Esse que é o melhor. que é o aluno que te dá, que te traz coisas interessantes, que vai ensinar você, que você também, você não está ali só para ensinar o aluno, está também para aprender. E, finalmente, a caracterização do bom professor. A gente pensa que o bom professor é aquele que aparece no, digamos, na hora do café, no intervalo dos seminários e é cercado por alunos que querem todos saber coisas. Não, o bom professor não é aquele que é melhor que todos os seus alunos. O bom professor é aquele que é ultrapassado pelos seus alunos e ultrapassado com resultados bonitos. e eu tive tido uns brilhantes, não vou citar o nome para não ver o filmeiro, mas eles são notórios. Um dia eu me perguntei por que motivo que o Leopoldo tinha essa grandeza matemática e eu vi, quem me respondeu foi um aluno meu que deve estar ouvindo essa conversa e que é professor titular agora em São Francisco State, que é o Acácio, Zé Acácio e Barros. ele mostrou a minha genealogia matemática através do Leopoldo. Eu fui aluno do Leopoldo, o Leopoldo foi em Fort Fosso, em Fort e Valirron e aí tem toda uma família matemática tem toda uma família matemática que de repente se perde num lugar surpreendente. Você vai embaixo da Torre Eiffel e vê no primeiro andar, cercando o primeiro andar tem uma faixa metálica com o nome dos grandes da engenharia francesa até o tempo do Eiffel. e entre esses, entre os engenheiros estão os físicos e eu tive o imenso prazer de saber que através do Leopoldo eu descendo de toda a matemática aplicada, a matemática que gerou a física, gerou a mecânica que existia na França, Lagrange, Moe Pertuis, e vai daí afora, não vou numerar essa gente toda, que são antepassados na genealogia matemática do Leopoldo, e assim eu ganhei esta formação, que é a formação mais clássica e a formação mais sólida da história física, se é que eu posso dizer, ou seja, meus antepassados matemáticos estão escritos, graças ao Leopoldo, na base da sua reféria, fizeram a grandeza da França na engenharia, na física e na matemática. Bom, eu estou me perdendo, mas vou me perder mais ainda. Deixa eu contar um episódio dramático mesmo com o Leopoldo. Uma vez, teve um período, isto foi em 85, 84, que eu estava meio perdido. Eu tinha tentado, resolvi um problema difícil em geometria, quebrei a cara, resolvi depois, mas quebrei a cara e fiquei meio desanimado e fui procurar fazer aplicações da matemática que eu sabia. Fui trabalhar com Maria Beltrão, que é uma grande arqueóloga brasileira, mãe da apresentadora de televisão, que eu chamo de Mariazinha, mas não era matemática, era a aplicação da matemática. Eu mandei um artigo para o Leopoldo, Leopoldo, naquela época, estava trabalhando no CDPF, Centro Brasil de Pesquisa e Física, e me convocou, venha já se encontrar comigo aqui. Gente, eu confesso que nunca aconteceu, tinha que ter uma paciência gigantesca, não aconteceu a cena que se seguiu. Eu estou na sala dele, o Jorge Alberto Barroso, estava ali, ele até saiu, que não deve ter aguentado, eu levei uma esculhambação de uma hora do Leopoldo, bem ou mal, eu era professor titular da UFRJ, mas isso não tinha importância. Leopoldo me deixou em pé diante dele e me esculhambou, diz os piores desafios para mim, eu esperava mais de você, você que me parecia tão metetor, não sei o que, então, me sou, uma doideira. Eu respirei fundo e fiquei, gente, foi uma hora, uma hora do Leopoldo me xingando. Aí teve um momento em que o Leopoldo parou e respirou fundo. Eu aproveitei para entrar, disse assim, deixa eu fazer uma proposta. Ele parou e disse, qual é? tem uma chance mínima, micro, que eu faça alguma coisa que preste nessa direção. Eu estava trabalhando em problemas de geometria complicados. Aí ele se virou para mim, ele disse assim, sim, e daí? Se eu fizer, se eu fizer alguma coisa que preste, eu ganho, vou apostar com você, eu ganho essa aposta. Eu vou perder, mas eu quero tentar. Ele se virou para mim e disse assim, ah, isso não vale. Perguntei, mas por que não vale, Leopoldo? Você vai ganhar a aposta, gente, eu te dou uma garrafa de vinho, uma garrafa de vinho, um vinho que a gente costuma tomar em lotes. Não vale, porque eu gosto muito de você e eu vou ter que torcer contra mim e eu odeio perder a aposta. Eu ganhei a aposta. uma semana depois, ele me manda um livro que são as atas de um simpósio sobre geometria em que Morris Rush formula o problema de decisão para sistemas caóticos. eu escrevo as equações no sistema, aplico um algoritmo a qualquer e digo se o sistema é caótico ou não. Esse algoritmo existe? O meu trabalho foi com Newton da Costa e foi uma loucura, mas depois de cinco anos nós provamos que não existe esse algoritmo qualquer que seja a definição que a gente dê para o sistema caótico. Smeio não acreditou. Foi o Rush que tinha formulado o problema que convenceu ele que o negócio estava certo. E o Smeio citando algumas vezes esse nosso resultado. Agora, o que me valeu mais foi que Ian Stewart publicou uma coluna em Nature analisando esse nosso resultado. Isso foi provavelmente a melhor coisa que eu fiz em termos de trabalho matemático. E eu devo ao meu ponto a esse desafio que ele acabou me fazendo. eu liguei para ele foi a coisa foi resolvida e saiu a publicação do Ian Stewart um pouco antes da morte dele. Eu lembro que eu liguei para ele e disse assim olha eu ganhei a aposta mas eu pago o vinho a gente toma junto. Eu não cheguei a tomar essa garrafa de vinho com ele mas tive o prazer de oferecer de volta a ele um resultado bonito que é o qual eu só cheguei graças a ele o Leopold tinha essa característica ele era profundamente estimulante uma vez ele me contou uma coisa a gente estava discutindo um negócio de currículo e que tinha um sujeito que tinha um currículo de 40 páginas coisa assim ele se virou para mim e disse assim olha o melhor currículo que existe só tem uma linha eu fiquei surpreso com aquilo como é que é Albert Einstein pronto está dito tudo esse é o currículo o segundo melhor currículo tem duas linhas Sir Peter Madelworth Noble Laureate a partir daí já é geral é a tal história que você tem que explicar o que você fez etc outra coisa que ele me aconselhou ele me disse que tinha dois tipos de matemática aquele que resolve problemas e aquele que desenvolve teorias e não adianta você dizer que um é melhor que o outro que não não dá grandeza aparece em tudo quanto é lugar ele me aconselhou a fazer uma coisa que eu que foi o que eu já mais ou menos intuitivamente fazia ele me aconselhou já que eu gostava de resolver problemas ele me aconselhou a levar a examinar a estudar listas de problemas que fossem interessantes ou difíceis propostos grandes matemáticos eu vou sugerir para vocês uma grande lista porque eu resolvi um problema dessa lista em 1974 houve uma um simpósio da American Mathematical Society para estudar para ver avaliar o estado da dos problemas de Hilbert que tinham sido formulados no início do século visto os problemas muito difíceis o depois os matemáticos participantes do simpósio foram convidados a apresentar novos problemas e em particular o Vladimir Arnold o geômetra russo formulou alguns problemas que eram problemas de decisão sobre sistemas em equilíbrio basicamente ele queria saber tem algoritmo para decidir se dado um sistema que tem um ponto de equilíbrio na origem sistema dinâmico etc e ele formulava coisa em condições aparentemente muito generosas se o sistema é de equilíbrio estável pedra no fundo da cumbuca ou é um equilíbrio instável cumbuca virado para cima pedra se equilibrando uma alta cumbuca será que eu dando as equações de um sistema dinâmico eu posso que eu sei que são tem um ponto de equilíbrio na origem será que eu consigo dizer se o sistema dinâmico tem equilíbrio estável ou instável eu provei levei uns 5 anos que Newton e eu trabalhamos nisso uma coisa louca mas no final a gente viu a gente conseguiu arranjar um exemplo usando uma bifurcação de rodo que é aquilo que faz com que o meu sistema nervoso transforme o estado de equilíbrio que eu tenho num estado de agitação como esse é a transformação que passa que caracteriza a a bifurcação de rodo por acaso o nós mostramos Newton e eu que não tinha porque o problema envolvia um problema matemático indecidível nós não tínhamos um algoritmo que pudesse no caso geral resolver esse problema os problemas de Armin eram indecidíveis eu tive uma correspondência com Armin que reconheceu a correção da nossa solução que é enrolada matematicamente em detalhes detalhezinhos desagradáveis se não trabalha em passar e eu fico muito contente com o que a gente tem e eu temos resolvido isso porque esta lista já deu várias medalhas feudos então eu posso ser velho gagar etc mas eu já resolvi um problema de lista de gente que ganhou a medalha feudos aliás particularmente eu acho eu acho até desestimulante assim eu acho dizer que o matemático só produz até os 40 anos isso significa quando você chega nos 40 anos você está acabado e não é agora Newton e eu Newton, Nilda Costa e eu aliás nós fomos apresentados um ao outro pelo Leopoldo Nilda Costa e eu estamos escrevendo um livro que está aqui sobre o sexto programa de livro que é a matização da física já está todo já estão contratos assinados etc já está com o ref ali passado e isso aqui é é a revisão final do texto do livro deixa eu completar a história que eu comecei a contar no no início da minha apresentação meu povo chega lá em casa e ia pelo menos um dia de semana jantar com a gente e se esticava no chão porque nós não tínhamos muito morgas lá nos Estados Unidos a gente morava numa casa bastante seca em termos de decoração ele se esticava no chão ficava conversando com minha mulher sobre aplicações bolsas etc ele olha e recebe notícia eu disse Leopoldo papai morreu nós estamos acabando já foram enterrados que não queriam que eu saísse aqui correndo pegar um avião só para assistir o inteiro e estamos nisso Leopoldo me dá um abraço mas aquele abração não se preocupe eu gostava muito do seu pai eu vou ser um pai para você gente eu não sei como é que eu não desabei de lágrimas naquele momento eu tinha sido bem ou mal uma perda importante em termos de afeto ele dizia aliás uma vez meu aluno sempre meu amor sempre você pode contar comigo eu sabia que eu contava André devo muito até o pai eu não sei se eu devo mais a formação científica que ele me deu ou se a fortificação a confiança que a gente tem que ter no trabalho da gente dado por matemática ensinada com afeto e foi isso que eu tive do meu povo gente eu vou ficar aqui tem umas pequenas histórias etc mas é tudo desse jeito meu povo por exemplo chegava lá em casa e fumava que minha primeira mulher tinha o ar de fumar e depois disse assim então eu posso aqui eu posso fumar ninguém vai brigar comigo aí eu dizia eu vou brigar você não vale tem pequenos pequenos negócios eu tô quando eu tava trabalhando naquele problema de geometria que eu quebrei a cara durante muito tempo o problema das cópias dos Campos Gates uma vez eu me virei pra ele e disse assim olha eu não sei isso daqui você pode me ajudar era um problema na análise funcional ele não teve dúvida saiu do office dele me pegou pelo braço descemos até a biblioteca do prédio da matemática em Rochester ele foi entre as estantes sempre me puxando pegou um livro disse assim nem abriu o livro aqui tá a resposta ao que você me perguntou procure aqui isso simbolicamente é a maneira pela qual ele me ensinava e me ensinou o mundo me ensinou que foi ele que fez de mim um matemático ele era um hesitante que pulava de um lado ao outro e saí do contato com o Leopoldo com um matemático que um vaideço foi capaz de resolver alguns problemas interessantes aí vocês podem perguntar o que é que você espera em troca espero nada isso é resolver palavras usadas difíceis no jornal que você lê de manhã é divertido matemática tem que ser visto como uma coisa divertida também como uma coisa bonita eu terminando esse livro daqui eu já disse para mim eu vou me sentir como se eu tivesse composto uma ópera wagneriana tem muita coisa e vai precisar para ler o livro vai precisar de um razoável conhecimento matemático pois o livro vai ser difícil mas é a dificuldade é também beleza recentemente eu cheguei com o Cosenza um artigo é beautiful film que fala de um teorema em economia basicamente existem certas classes de mercados se somente se P igual a NP o teorema é bonito porque liga dois domínios conceituais bastante separados de um lado economia economia matemática pode ser neoliberal que foi um cara ultra de direita Phil Mayman que provou esse teorema cara muito bom mas ideologicamente direita então de um lado você tem uma propriedade de mercados competitivos e do outro lado você tem o que? o mais importante problema é a berra de teoria da computação você casa as duas coisas é uma beleza isso e o que eu fiz foi como é que eu vou justificar primeiro eu dei uma prova mais simples do que a prova que ele dá pelo menos eu acho que é mais simples e depois eu estendi se houver uma certa condição envolvendo aritmética primitivo recursiva se existia um certo tipo de função computável e aritmética primitivo recursiva então nós temos não mercados como ele tinha caracterizado mas mercados muito próximos daquilo o que já é uma situação uma situação interessante eu fui atraído para questões de economia não que eu acredite em economia em microeconomia economia neoclássica não acredito mas a matemática por trás é interessante é bonita e tive várias pessoas que me influenciaram nessa área como Vela Velupi que é um economista matemático que trabalha na Europa nunca sei em que lugar que ele está um economista árabe extremamente interessado nessas coisas que é o Sami Al-Suwair ele é ele é diretor do banco islâmico em Dida e tem uma cabeça extremamente aberta em termos em termos intelectuais não estou dizendo em termos religiosos que a gente não discute isso até porque eu sou ateu e ele sabe sabe disso mas é um cara extremamente interessado em procurar caminhos para teoria econômica e ele tem certas sugestões sempre para me dar muito boas enfim e obviamente eu não falei quase mas uma das grandes coisas que eu devo ao Leopoldo é a apresentação a Newton da Costa Newton que é o mais importante lógico latino-americano eu tenho como eu disse uma formação matemática horrível porque ela é é de leitor de história em quadrinhos e o Newton que sabe o que é rigor matemática eu vou na intuição o Newton que sabe o que é rigor matemático me guia quando eu estou ficando perdido aliás outra pessoa que eu gostaria de me referir e que eu conheci indiretamente através do Leopoldo que eu estava em Rochester quando eu li pela primeira vez a respeito dele é Greg Triton o matemático da IBM que demonstrou o teorema de Gürtel Triton Greg e eu ficamos muito amigos eu devo dizer eu fui muito influenciado por resultados que ele obteve eles eram simples e extremamente elegantes e profundos gente é isso vivo Leopoldo muito bem obrigado professor obrigado pela palestra André você teve que até agora se tem algum comentário tem algo que você gostaria de adicionar ou interagir com o Francisco bem eu obrigado Antônio eu como obviamente filho do meu pai comentar a trajetória dele como eu havia dito para você é sempre uma coisa para mim um pouco que me deixa um pouquinho digamos assim constrangido mas é uma coisa umas coisas eu posso falar inclusive para os jovens que estão aqui assistindo que é eu comecei engenharia e meu pai nunca fez nenhuma pressão para eu entrar para matemática nem nada apesar de eu ter virado matemático por linhas tortas fui fazer doutorado matemática ele sempre me incentivou muito a estudar e certamente eu entendi a carreira do matemático uma carreira interessante por exemplo dele por exemplo da paixão dele da dedicação dele do estilo de vida nós termos morado fora um tempo e tudo mais e quando surgiu a ideia de eu fazer um doutorado matemática que não foi por ele foi pelo professor Marco Antônio Raup que falou que seria interessante eu mudar da engenharia para matemática o papai se mostrou muito animado e fez uma digamos assim com seu entusiasmo fez uma pressão saudável nunca fez pressão de nenhuma outra forma então é muito bacana ver essa trajetória dele entender a posteriori hoje em dia a trajetória dele num momento que o Brasil era outro não existiam bolsas ele nunca teve um doutorado formal saiu com o que seria equivalente a um pós-doc com uma bolsa se não falo a memória talvez Guggenheim e assim foi fazendo a sua carreira internacional e eu como filho acompanhando a carreira internacional dele em termos de ter tido experiência de morar fora e hoje em dia em retrospecto eu vejo como ele e alguns outros da geração dele principalmente o professor Maurício Peixoto foram precursores de várias gerações de grandes matemáticos brasileiros e hoje em dia estamos aqui com uma matemática muito mais madura que alguns anos atrás entrou para o grupo 5 da matemática internacional e isso se deve a várias gerações inclusive a gente ter financiamento para bolsas para outras coisas muito importantes que nos dias de hoje tem falhado um pouquinho então para talvez terminar algumas coisinhas sobre o meu pai eu tive a oportunidade uma vez só de dar uma palestra depois de matemático com o meu pai na audiência fui convidado para uma palestra e ele falou para mim que gostava até muito de coisas de matemática aplicada pena que ele não tinha tempo de ter sido mais experiência de coisas aplicadas que não entendia bem mas que tinha muito prazer em ver como é que as coisas se desenvolveram até mesmo de certa maneira no meu caso por linhas tortas e talvez será que eu termino eu pergunto a você Antônio por causa do tempo eu como não sabia muito o que falar se eu ia falar nem nada eu preparei um arquivinho aqui com algumas fotos antigas do meu pai será que eu devo botá-las na tela ou não? Claro André por favor inclusive eu peço desculpas à audiência quando eu planejei essa palestra em homenagem ao Leopoldo a primeira pessoa que eu contactei foi o André que eu já conhecia de longa data e o André me disse que não se sentia muito à vontade e me sugeriu então o nome do professor Francisco que eu vim por meio dessa interação a conhecer e foi um grande prazer o professor Francisco é uma pessoa extremamente gentil delicada que foi muito acolhedor enfim e acabou me contando antes mesmo da palestra uma série de casos sobre o Leopoldo e eu vi que de fato ia ser a oportunidade de falar sobre uma pessoa que tem um papel muito importante na matemática brasileira e ao mesmo tempo quando a gente olha hoje em dia eu vejo outros nomes igualmente importantes e relevantes serem relembrados com frequência enquanto que o Leopoldo não o Leopoldo meio que caiu no ostracismo e eu acho isso um tanto quanto injusto acho que é importante a gente valorizar é tão difícil fazer ciência nesse país e as pessoas que fazem ciência muitas vezes não são reconhecidos o Leopoldo é muito mais reconhecido por seu trabalho nos Estados Unidos por exemplo do que no Brasil eu acho que não está na hora da gente dar valor aos nossos cientistas e eu estou muito feliz que vocês dois tenham aceitado o convite e tenho tomado o tempo de vocês para participar dessa palestra hoje por favor André fique à vontade para apresentar os seus slides então eu consigo fazer um share screen exatamente seu browser você me deu permissão você pode fazer sozinho isso independe de mim deixa eu ver share screen exatamente agora agora foi você consegue ver minha tela ou não? ainda não você tem que escolher se você quer fazer a tela inteira ou só uma janela deixa eu ver ah eu não esqueci eu não escolhi está certo screen sharing with two monitors screen sharing não está claro aqui eu estou falando share screen estou dizendo está dizendo que meu browser ah o meu browser que está olha quando eu aperto aqui eu tenho a opção de dividir a tela inteira ou então application window talvez seja alguma coisa do meu preferences então não vai dar certo deixa eu ver aqui só security privacy você está usando o Firefox né deveria funcionar é eu estou usando o Firefox eu também privacy não estou conseguindo aqui eu já usei Firefox infelizmente não estou sabendo eu já usei em outras em outras nesse stream yard eu nunca usei e ele não está deixando a tela toda André não é o mais confortável para a audiência mas para o apresentador é o mais fácil é mas eu estou tentando a tela toda e ele está dizendo que é que há a questão acho que diz que o meu browser está bloqueando que curioso pode ser pode ser alguma outra configuração quando você escolhe a tela inteira depois você tem que vir na seleção e clicar novamente na tela inteira esse programa aqui é meio é não mas é é alguma coisa do do Firefox que não está deixando que pena vou tentar mais uma vez aqui você quer tentar me enviar eu fazer a apresentação dos slides é é que note eu preparei no que note são algumas fotos eu acho que enfim vai acabar prendendo o pessoal aqui infelizmente acho que infelizmente não deu certo mas enfim então é é isso que eu queria falar é que realmente é obrigado por suas palavras sobre sobre o meu pai e obrigado por essa iniciativa Antônio e obrigado também ao Francisco por ter aceito não André nós começamos ano passado fizemos uma palestra com o Manier inclusive foi o Aldo Rovando que ministrou a palestra e uma delas até o Jorge Zubeli apareceu também porque ele foi aluno não sabia ele foi aluno do Manier em um dos cursos que ele fez aí no IMPA de doutorado e eu reparei que existe um interesse e uma curiosidade muito grande dos alunos por parte das personalidades brasileiras e tem pouca oportunidade dos alunos aprenderem sobre os matemáticos brasileiros quando muita pessoa ouviu falar do Peixoto que é um nome muito e outros da mesma geração mas é difícil a pessoa ter oportunidade de ter mais acesso sobre a carreira sobre como a pessoa entrou na matemática como era a matemática naquela época como se ingressava na carreira da ciência então realmente foi muito interessante eu gostaria de pedir para vocês então se vocês tiverem algumas palavras finais para a gente encerrar a palestra o que eu te contei ontem foi em 1982 na minha o IMPA organizou um grande congresso aqui que veio um grande congresso aqui eu me mandei e eu pude fazer eu estava participando do congresso de um jeito ou outro eu sempre havia aquela briga mas sempre se procurava eu vi uma apresentação uma das meninas foi eu pude organizar um jantar em casa eu vou organizar uma sessão do congresso no jantar então está lá no jantar está bem divertido quando eu estou com minha primeira mulher quando a gente vê que três pessoas se aproximam do outro lado Smeil S.S. Churn das classes do Churn e René Tom do diálogo da história enquanto eles se aproximam dois minutos depois meu povo eu não quero saber chega por trás de mim e abraça abraça muito mais assim chiquinho foi como ele me chamava vai ali e de repente empurra eles dentro da piscina e acaba com a geometria eu disse isso brincando não mostrava se acabou a geometria porque está toda a geometria reunida aqui na vida da piscina eu disse se eu não fiz isso a geometria está aí parecendo tá certo pessoal olha muito obrigado mais uma vez pela sua atenção para com o nosso coloque por ter aceitado o convite foi um prazer muito grande ter o senhor com a gente essa sexta-feira André tem alguma consideração final palavras finais aqui para a audiência não nada de mais especial obrigado Antônio gente olha muito obrigado foi um grande prazer espero que nossos alunos tenham aproveitado a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a matemática brasileira e os grandes matemáticos brasileiros né então com isso eu me despeço muito obrigado a todos pela audiência muito obrigado ao palestrante professor Francisco e o André pela enfim participação mais do que especial aqui na nossa palestra de hoje agradeço de coração a vocês realmente fiquei emocionado foi para mim um grande prazer ter participado dessa palestra hoje então com isso eu encerro a transmissão hoje nos vemos na próxima semana próxima sexta-feira às 14 horas para a palestra seguinte aqui do nosso Coloca obrigado a todos